Música Para inserir o jovem no mundo do empreendedorismo e assim gerar mais postos de trabalho para essa parcela da população, o governo está preparando um grande plano para o início de 2018. A informação é do secretário nacional de juventude, Assis Filho, que participou do programa Por Dentro do Governo. Veja. É importante destacar que o nosso governo enfrenta uma herança de uma recessão enorme, de uma crise econômica que deixou quase 14 milhões de desempregados. Desses números de desempregados no Brasil, a grande maioria também é formada por jovens que não têm experiência e que precisam de oportunidades para garantir a sua estabilidade, a distribuição de renda e de emprego no Brasil. Nós temos buscado no governo ações que possam estabelecer mais autonomia e emancipação para a juventude brasileira. Na busca de combater os desempregos e fazer distribuição de renda no Brasil, a Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Unesco, está com a consultoria que visa construir o Plano Nacional de Startups para a Juventude ou o Plano Nacional de Empreendedorismo para os Jovens. O caminho que nós queremos apontar para a juventude brasileira é que nós possamos ter no empreendedorismo um caminho de alternativa da distribuição de renda e da criação de oportunidades para os jovens. Essa consultoria nos entregará o Plano Pronto, que está sendo construído com várias mãos, com a participação também da iniciativa privada, dos movimentos sociais, governo, Nações Unidas, para que esse Plano Nacional de Empreendedorismo e o Plano Nacional de Startups para a Juventude possa apontar caminhos para que a juventude brasileira encontre meios para buscar renda e emancipação. E, além do Plano Nacional de Startups e de Empreendedorismo, o governo deve lançar, no início do ano que vem, o programa Inova Jovem, que é um programa que visa estimular também o empreendedorismo para jovens pobres no Brasil, especialmente aqueles que moram nas favelas e aqueles jovens negros que precisam de mais atenção, de mais políticas sociais.